O fim de semana foi marcado por uma ação ambiental em Governador Valadares. É o dia D que foi realizado no bairro Ilha dos Araújos e teve como objetivo limpar 2,5 km da ola do Rio Doce e o plantio de mudos. Olha que coisa maravilhosa! O Miguel foi conferir lá, balança a reportagem. Chamar a atenção das pessoas para a preservação do meio ambiente é uma forma de contribuir para o futuro. Foi o que aconteceu no fim de semana no bairro Ilha dos Araújos. O dia D Ilha é uma realização do Grupo Aventureiro Desafiando a Montanha em parceria com a Prefeitura, IEF, o Instituto Estadual de Florestas e Moradores. O Flávio é um dos organizadores do projeto. Esse projeto surgiu de uma necessidade de localizarmos um espaço de fácil acesso para trazer as crianças a faixa etária de 6 a 14 anos para participar de atividades da natureza. Porque nós já fazemos esse trabalho com os adultos há 4 anos. Então tivemos uma ideia de começar a trazer as crianças para tirá-las um pouco do celular, afastar um pouquinho aí da questão da tecnologia e trazer para o meio ambiente. Então decidimos há 3 semanas atrás caminhar pela orla do Rio Doce, que é um espaço muito bonito e infelizmente nos reparamos com a situação muito desagradável de ter muito lixo acumulado nesse espaço. Então veio aí a iniciativa de limpar esse ambiente para no futuro próximo inserir as crianças nesse conceito aí de turismo pedagógico para que essa galerinha comece a participar das atividades, tomar gosto pela questão da atividade e da natureza. Para o engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o projeto é uma articulação entre o poder público e a população. Para a gente da Prefeitura, a gente vê com bons olhos, a gente sempre fica alegre quando vê a população articulando projetos como esse de melhoria para o meio ambiente, de servir à natureza, ao próximo. E isso evita que lixo vá para os rios. E nessa época de chuva, aumentando a possibilidade de acidentes, a inundação de rios, lixo só soreia mais o rio, a gente só perde com isso. Então eu vejo com bons olhos essas atitudes da população. É hora de colocar as luvas e mãos à obra. Para a realização da limpeza de 2,5 km da orla norte do Rio Doce, foram montadas duas equipes, compostas por servidores da Prefeitura e voluntários a favor do meio ambiente. Além da limpeza, também foi realizado o plantio de mudas frutíferas, cedidas pelo IEF, Instituto Estadual de Florestas. Foram três mudas plantadas, hangar, amora e jambo. A questão ambiental se tornou um problema em muitas cidades. Com a ação, voluntários propícios ao meio ambiente colaboram para resgatar a paisagem natural da orla do Rio Doce. É um orgulho muito grande participar de um evento como esse. A gente já faz parte do Desafiar na Montanha e quando a gente vai fazer trilha, quando a gente sai para a natureza, a gente vê o quanto o ser humano, infelizmente, ainda não respeita a natureza. Então um evento como esse quer mostrar que nós temos que ter com a natureza o cuidado. É o nosso meio ambiente. E como professora, essa ação para mim representa muito, porque é isso que a gente quer, que as pessoas tenham consciência, que cuidar do meio ambiente é uma tarefa de cada um de nós. Esse é um evento muito importante para a natureza e para a sociedade. Deveria fazer parte do cotidiano, porque o fato de ter o lixo na orla do Rio prejudica a população em geral. Então é uma satisfação muito grande participar de um evento como esse. Os organizadores estão de parabéns e a gente deveria repetir essas ações mais vezes. Aí, legal o material do Miguel, é consciência, né? Isso é muito legal. Um beijo no coração de todos, parabéns pela iniciativa. E um beijo no coração da Luciene Pontes, que apareceu aí também, né? Essa grande educadora, grande amiga que eu tenho também, a família toda querida, né? Legal demais falar disso aí. Duas reportagens gostosas para a gente fechar aqui o bloco. Como diz o Hélito Cunha, né? Uma coisa boa chamando outra coisa boa. É, ué, desafiando a montanha.